Música Todo mundo aqui são meus amigos. Amigo e freguês. Boa tarde, boa tarde. Música Porque eu cheguei à conclusão que o meu trabalho tem que ser o táxi, que é aqui que eu sou feliz. Música O esporte, assim, faz muita parte da minha vida também, mas faço isso como hobby. Música Eu nunca vi uma orquestra ao vivo tocando, não. Música Nunca assisti a uma orquestra. Eu já escutei, mas eu nunca assisti. Música Música Isso aí vai ser uma coisa muito bonita, porque nunca tinha assistido isso a primeira vez. Música 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 Não vejo a hora de acabar de aprontar aqui, para poder descer as escadas para chegar lá. Música 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 A CIDADE NO BRASIL Obrigada. 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 O resto da vida foi muito... Isso foi o maior barato, bonito mesmo que eu achei.